Ai, 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 eu já tava bebendo, cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando fotos com cenas fortes de alguém te deixando Alô, tá aqui, dobra a produção aí, que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou Black Snack, Segue, psamidão, eu sigo sofrendo e bebendo vana Alô, Nelly, dobra a produção aí, que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou Black Snack, Segue, psamidão, eu sigo sofrendo e bebendo vana DJ, o Carpente Ai, 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 eu já tava bebendo Você nunca me bloqueou, tô vendo Ai, 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 alguém chegou mostrando Matos com cenas, flores de alguém te enganou Oh, 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 oh Alô, bebe, tô na tradução, a gente bebe Eu ando em saudade, ela mandou Black Slam, segue, sabe, vão Eu sigo sofrendo e bebendo banana Alô, bebe, tô na tradução, a gente bebe Eu ando em saudade, ela mandou Black Slam, segue, sabe, vão Eu sigo sofrendo e bebendo banana Alô, bebe, tô na tradução, a gente bebe Semborazinha Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Eu sigo esquece, some, se eu te vejo longe Virar a cara, finge que não quis Mas eu não vou mentir Tá doendo lá, não me fumo se você ou não Consigo mais dormir Vamos fazer assim É, não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Tem mil com quem quiser Eu aposto Ela bateu o dedo em faldo Ela não vale o real Mas eu adoro Respeito nosso vida Uma boa sequência Só é feita com um bom DJ DJ Thor O DJ número 1 em Eletro Dance De BH Por favor, não beça outra boca na minha frente, não Respeita e luto do meu coração Que ainda não te superou É só de imaginar você As preliminares do sofá Você virar no olho pra outra hora É melhor em que eu só Mas eu não me perendo E eu não vou destruir Deixa eu não menos O meu coração de esquecer Mais um pouquinho Respeito nosso vida E eu não vou destruir Deixa eu não menos Meu coração de esquecer Mais um pouquinho Respeito nosso vida E eu não vou destruir Vigito A Só toca as melhores Vigito A E eu não vou destruir Com menos O meu coração de esquecer Mais um pouquinho Respeito nosso vida Querendo E eu não vou destruir Deixa eu não menos O meu coração de esquecer Mais um pouquinho Respeito nosso vida E eu não vou destruir E eu não vou destruir Deixa eu não menos E eu não vou destruir O meu coração É o meu coração de adesso E eu não vou destruir Como eu poderia deixar escapar Ninguém chance, agora que eu te achei Como eu te conheci, eu deixei Como eu te conheci, cada vez que eu te conheço Só que eu te conheço, só que eu te conheço Só que eu te conheço, só que eu te conheço É como se morasse em um hotel dentro do beijo seu É como se jorrasse mel dentro das suas palavras É como se existisse um mundo só pra você E eu, é como se esse amor está ansiosa Caminha já, sem paz Caminha já, sem paz Incerteza Desde que eu me entendo por gente Desenho você na cabeça Como eu poderia deixar escapar Ninguém chance, agora que eu te achei Eu te conheci, cada vez que eu te conheço Tudo o movimento do seu cabelo Eu tudo lembrava o seu toque Enquanto eu ia usar o meu corpo inteiro Você era o meu sonho mais verdadeiro É como se morasse em um hotel dentro do beijo seu É como se jorrasse mel dentro das suas palavras É como se existisse um mundo só pra você E eu, é como se esse amor está ansiosa Caminha já, sem paz 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 Para o amor Não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de enxergar Então vai embora Chamou minha atenção pra força do amor Que é livre pra voar Desde quando eu quis morrer Não tem hora de enxergar Não tem hora de enxergar Não tem hora de enxergar Tocando os pés no chão, alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer, umas barreiras Para o amor, não existem fronteiras Tem a presa quando quer Não tem hora de chegar, mas não vai embora Sei, não é questão de aceitar Sei, não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei, não é questão de aceitar Sei, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei, não é questão de aceitar Não vou te obrigar a ficar aqui Tá bom pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando você sorriu o motivo não é mais seu E quando tô feliz é porque meu time é seu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Essa é mais um adotado Por ele é mix É o melhor O mundo do final As vezes eu comece e não o fim Acesse no ioutube Giro remix oficial O William Mix Sempre as melhores Sempre as melhores pra você Arrebenta O William Mix O William Mix O predador da vida Cada um por si O William Mix O William Mix O William Mix O William Mix AHarвин O William Mix O William Mix Acesse o YouTube, Giro Remix Oficial. Acesse o YouTube, Giro Remix Oficial. Acesse o YouTube, Giro Remix. Acesse o YouTube, Giro Remix Acesse o YouTube, Giro Remix Oficial. 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 É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você E ao fim da minha vida eu posso prever O pesado pra ter o seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz Me dê mais uma chance pra te provar Vida Mix, sempre as melhores pra você Eu vou me acabar, perdi o seu ar E saiba todo mundo que o meu futuro é seguir você Até o fim do mundo O faro da corria O William Mix, o predador da concorrência O que ninguém pensou a gente faz Não dá, quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você brigar Tô louco de saudade, eu queria morrer Te amar, te amar O William Mix, o meu amor Eu só queria te amar É o melhor Pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que nunca vou te enganar Mas eu já vi que não consigo me ver sem você Eu vou me acabar, perdi o seu ar E saiba todo mundo que o meu futuro é seguir você Até o fim do mundo O faro da corria O William Mix, é o melhor Você pode até copiar Mas igual, jamais Deve estar muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que você tá falando agora Anjou mais um Amor tão lindo Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei Que ele fez o que você tá me prometendo agora Quero ouvir Essa é mais uma do top O William Mix Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no vivo agora Ouvir você falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Encomenda O William Mix O predador da concorrência Anjou mais um Amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei Que ele fez o que você tá me prometendo agora Se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no vivo agora Ouvir você falar de nós Ele falou pra te falar Se você não tá fazendo amor a gente tá O William Mix Eu acho que você não tá fazendo amor a gente tá Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, libera ela Libera ela, libera ela Entre no ritmo, na partida Vigil, reggae, mix Hey brother, cê vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Você é sincero com você Acho que pra mim já vi Faz um tempinho que não sou o seu Até a cama percebeu o que... Quer o pior que faz Não pega mais, não pega mais Essa é mais uma do top O William Mix Eu te chamo pro colchão, você gosta de dançar Nem se importa mais saber o que eu sinto Alguns erros quadrados virou um abrir Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você gosta de dançar Nem se importa mais saber o que eu sinto O William Mix Eu meto fiel Vou ser sincero com você Acho que pra mim já tem mais um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que se ouve mais E o seu toque não traz Não adianta folgar perto da pequena que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Sempre as melhores pra você Eu te chamo pro colchão, você gosta de dançar Nem se importa mais saber o que eu sinto Alguns erros quadrados virou um abrir Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você gosta de dançar E nem se importa mais saber o que eu sinto Alguns erros quadrados virou um abrir O William Mix É o meta É da nice concorrência O William Mix Quando fecha os olhos Você não vem mais em minha direção A saudade tá batendo e eu não sei o que eu faço com meu coração Traz mais cerveja e aumenta esse rodão Pra eu poder aliviar essa emoção Nunca depois tem sentimento Não sou fácil de me entregar Mas com você eu fiz tudo diferente Pra você brincar Essa é mais uma versão Exclusiva O William Mix É hoje que eu bebo e eu volto pra casa Pega nós, Gorgonice É, vou nos contar a raiva na minha tachaça Você me abandonou E o que eu faço com meu coração E o que eu faço com meu coração É essa dor O William Mix Sempre as melhores pra você Não me fecha os olhos Você não vem mais em minha direção A saudade tá batendo e eu não sei o que eu faço com meu coração Pra eu poder aliviar essa situação Nunca depois tem sentimento Nunca depois tem sentimento Não sou fácil de me entregar Mas com você eu fiz tudo diferente Pra você ficar É, vou nos contar a raiva na minha tachaça É hoje que eu bebo e eu volto pra casa Pega nós, Gorgonice É, vou nos contar a raiva na minha tachaça Você me abandonou E o que eu faço com meu coração É essa dor O William Mix Sempre as melhores pra você Você pode até copiar Mas igual Você sabe mais Tá sem fazer aqui pra lá A galera Meto o hashtag Partiu balada E eu tô sem fazer nada Deixa eu ver os óculos Em dois minutos Bate em sua frase E eu tô sem dinheiro Mesmo que vou me divertir Mas sua amiga aí O William Mix O predador da confrência Jorge Cazaniz E outra vez Marque sua amiga aí Que tem talento Até aí Marque sua amiga aí Que tem talento Que nem eu Fa de casa Liz, bota-beca Marque sua amiga aí Que tem talento Até aí E outro Assim Que tem talento É, gente Itália Cultura Flow A, gente Itália Oi Monte Fim E Chama que eu perco Pode me chamar que eu perco O William Mix Sempre as melhores pra você É sem fazer a que vai A galera mede o hashtag Partiu balada E eu tô sem fazer nada Preciso de usar por 10 minutos Passar suas razões E eu tô sem erro Mesmo que vão me divertir O William Mix Inovando sempre Pra você não parar Sá E você não está vendo Marque sua amiga aí Que tem talento Que nem eu Se tem gachaça Pode chamar que eu perco Marque sua amiga aí Que tem talento Que nem eu Marque sua amiga aí Marque sua amiga aí Que tem talento Que nem eu Se tem gachaça Pode chamar que eu perco O William Mix Sim, pras melhores, pra vocês Artura absurda Pega nós, concorrência 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 A partir daqui, nosso sucesso incomoda Produção Leite e Turi O resto já é Falta seu cheiro Eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu beijo Tudo é sem graça Vamos, tá? Lágrima invade meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, a pura linguagem O amor Chora com as forças Porque não quer estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que sempre perdi E entre outras forças Estou aqui Mais uma exclusiva Do Buri Com a paridade que você merece Tem que respeitar Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Desça em mim Quero fazer você feliz Vamos pegar o meu avião Convertindo a felicidade Convertindo a felicidade Convertindo a você Pensa em mim Pensa em mim Não liga pra ele Ele está em mim Chore por mim Não liga pra mim Não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Exclusividade tem nome BJ do Linho O top BJ da galera Falamos pouco Mas mostramos muito Não basta ser grande Tem que tocar forte Seja na noite De amanhã Comvertindo a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Tu liga pra mim Não liga pra mim Não liga pra ele É sem mim Chore por mim Liga pra mim Não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Aqui A diferença começa pela qualidade Chore por mim Tu liga pra mim Não liga pra ele É sem mim Chore por mim Não liga pra mim Não liga pra ele Já é Não liga pra ele Não chore por ele Mais uma exclusiva Do BJ do Linho Aqui sim Ou você dança Ou grave de balança Sinta o grave Vários me criticam Poucos me conhecem É o BJ do Linho A sandorinha volta E eu também vou ter Uma qualidade que você merece Velho Linho E o dia que deixei Vamos lá A sandorinha A sandorinha se vão E que vem A procura de amor Às vezes volta Cansada Ferida Machucada Mas volta Pra casa Batendo suas asas Com grande voz Se é louco Igual a sandorinha Eu parto chorando Mas foi luta em vão Vou dizer felicidade Porque na verdade Com a sandorinha A sandorinha voando Eu sozinha não faz verão A partir daqui Nosso sucesso Enrobota Prodicel Fechei do Linho As sandorinhas voltaram E eu também vou ter Voltar no velho Linho Que o dia que deixei É pra fritar No cinturinho Nós somos a sandorinha As que vão E que vem A procura de amor Às vezes volta Cansada Ferida Machucada Mas volta Pra casa Batendo suas asas Com grande voz E vai lá A sandorinha Eu parto Chorando Mas foi luta em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Com a sandorinha Volando Sozinha não faz verão Mais uma exclusiva Do DJ Turing Único e original O resto Já é Com a qualidade que você merece Aqui sim Ou você dança Ou grávida Você e eu Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E aí